Ao te ver pela primeira vez, seu treinador, a coisa tomou conta do meu coração, com esse olhar negro de menina, do que nasceu do vento, essa paixão, e agora eu não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos, desde todos os meus. Que vontade louca que eu tenho, que te eu acolhendo, tá lá sua boca bonita, odeio Vai! Princesa, a deusa da minha alegria, ternura da minha bonzinha, os meus sonhos quero viver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva novamente, pra poder um pouco ao te ver. Uhuuu! Vai! Uhuuu! 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 Uhuuue... Uhuuu! 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 em você lembrando seus olhos bonitos perdidos que puta de louca que eu tenho de ter lá comigo calar sua boca bonita um beijo vai princesa da deusa da minha alegria pelu a da minha por via os meus sonhos quero te ver princesa a musa dos meus pensamentos enfrento a chuva mal vento pra poder um pouco viver princesa a musa dos meus pensamentos vai do o do do or or Obrigado.